Uma oportunidade para você que quer tirar a carteira de forma mais econômica, o programa CNH Popular já está na fase de pré-inscrição. A gente vai saber como que funciona o programa com a Marina Oliveira, que é consultora comercial do programa CNH Popular. Bom, Marina, eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona o programa e quem pode participar. O programa CNH Popular funciona de forma 100% digital, mas se o pessoal precisar de auxílio, aqui na autoescola também nós vamos dar esse auxílio. O programa CNH Popular é uma iniciativa privada de responsabilidade social, que atua juntamente com as autoescolas de todo o Brasil. E essa semana nós estamos aqui em Uberlândia, atualmente na fase de pré-inscrições, mas nós teremos as matrículas dias 4 e 5 de maio. Lembrando que as vagas são limitadas, então é muito importante que as pessoas façam a pré-inscrição. Para que elas aproveitem em primeira mão as matrículas. Agora, Marina, como é que as pessoas, quais são os requisitos para as pessoas participarem do programa? Os requisitos são basicamente aqueles exigidos pelo DETRAN. Então, ter mais de 18 anos, ser alfabetizado e também comprovar a residência em Uberlândia. Agora, o que as pessoas que fizerem a inscrição no programa CNH Popular, que benefícios elas podem ter? Elas terão valores e condições de pagamento mais acessíveis. Elas também contam com a central de atendimento, uma equipe especializada. Além de ter a equipe da autoescola, nós também temos uma equipe para atender esses alunos. Então, eles vão ser muito bem assessorados durante esse processo. Para a gente encerrar aqui, Marina, eu queria que você passasse as formas que as pessoas devem participar e o prazo também, até quando elas podem fazer as inscrições. As pré-inscrições acontecem até dia 3 de maio, toda de forma online, tá? Entrando no portal cnhpopdigital.com.br, elas conseguem fazer a pré-inscrição e assim vai chegar o link de matrículas para elas. Do conforto da casa delas, elas vão conseguir realizar essa matrícula. Tchau! Tchau! Tchau!